O Saber Direito desta semana é sobre direito administrativo. O curso apresenta aspectos da administração pública patrimonialista, características e disfunções da burocracia, surgimento da administração gerencial, agências reguladoras e ainda parcerias na administração pública. As aulas são com o professor de Direito Administrativo, Fábio Lins. Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Fábio Lins, sou professor de Direito Administrativo, procurador do Estado e doutor em Direito pela Universidade de Salamanca. Nós estamos essa semana falando sobre os modelos de administração pública e já tivemos uma aula sobre o modelo patrimonialista e o modelo burocrático. Nesta terceira aula falaremos sobre as noções gerais acerca do modelo gerencial de administração pública. Para falarmos deste novo modelo de administração, é importante que nós nos situemos em termos históricos como o Estado passou de um modelo intervencionista para um modelo de Estado regulador. É importante que destaquemos que esse Estado de Bem-Estar Social, ele também passa a ser questionado a partir de um viés administrativo, ou seja, a administração pública passa a ser criticada especialmente pela adoção de um modelo ainda burocrático, um modelo que não se preocupa tanto com os resultados. Neste contexto, ela teria que ser reformulada a fim de garantir também que houvesse a possibilidade da administração atuar com o objetivo de atender as demandas da sociedade e que essas demandas teriam que também ser reformuladas. também vale a pena ressaltar que o mundo passou por um processo de globalização durante boa parte dos anos 80 e 90. Isso motivado especialmente pela derrocada do comunismo, pela queda do muro de Berlim e com o surgimento de um modelo avassalador econômico em que as empresas passam a exigir cada vez mais a ampliação dos espaços para sua atuação. E um desses espaços era exatamente aquele que o Estado intervencionista vinha ocupando até então, especialmente através de suas empresas. Então, vale sempre trazer à discussão exatamente esse contexto no qual muitos países, e aí sempre são destacados países como a Inglaterra, Nova Zelândia, os Estados Unidos, passam então a reformular sua administração pública adotando a política do New Public Management, ou seja, a nova gestão pública. Essa nova gestão pública seria uma gestão muito menos burocratizada. A ideia, portanto, é que com a globalização, o Estado passe a adotar figuras regulatórias, no caso, as agências de regulação em alguns países, os quangos em outros países e as autoridades administrativas independentes em outras regiões do planeta. Esses entes administrativos dotados de maior independência passariam a atuar como entes regulatórios, ocupando espaços que o Estado até então não vinha exercendo. A atividade, portanto, estatal passa a ser de uma intervenção indireta na economia, não mais atuando como Estado empresário. Se o Estado deixa de ser um Estado empresário, passa, portanto, a ter que privatizar as empresas estatais. É importante destacar que, paralelamente a esse processo de redução do papel do Estado, ou, como queiram alguns, de reformulação do papel do Estado, principalmente na economia, o Brasil está situado em um contexto que merece uma análise bem própria. Ainda tínhamos, no Brasil, a necessidade de aperfeiçoar, muitas vezes, o Estado intervencionista, tendo em vista que os direitos sociais ainda não estavam plenamente efetivados. Também há que se considerar que a administração pública brasileira ainda precisava garantir a efetivação de algumas das conquistas da burocracia, porque ainda prevaleciam situações que remontam aos tempos do patrimonialismo. Então, no contexto do direito brasileiro, a introdução do modelo gerencial tinha como objetivos principais, primeiro, diminuir o viés burocrático e autoritário do Estado. Segundo, eliminar os resquícios do patrimonialismo que ainda existiam. E terceiro, garantir a ampliação dos espaços democráticos no âmbito da administração pública brasileira. Também é importante que todos nós estejamos cientes de que o modelo gerencial, ele passa a ser implementado no Brasil com um certo atraso em relação do que já ocorria em outras partes do mundo. Há sempre um destaque em relação ao que aconteceu em outros países nos anos de 1980, enquanto que o Brasil passa a adotar esses paradigmas gerenciais, especialmente a partir dos anos 90. É importante também que nós tenhamos em mente de que o modelo gerencial, ele, para alguns, necessariamente representa a introdução de um Estado neoliberal. Por sua vez, há aqueles que defendem que o modelo gerencial procura reformular o Estado, mas não com a ideia de que o Estado deve voltar ao liberalismo. E, na verdade, o Estado teria que modificar a sua forma de relacionamento com a sociedade, inclusive com os agentes econômicos. Em relação ao que pretendia realmente o modelo gerencial, temos uma pergunta do público. O modelo gerencial surgiu para substituir por completo o modelo burocrático? Bom, em relação a essa pergunta, é importante destacarmos que a burocracia, ela representou um avanço considerável no âmbito da administração pública, seja no Brasil como em outros países. Evidentemente, portanto, não há como se eliminar tudo que está atrelado à burocracia. Temos que, pelo contrário, garantir a manutenção dos princípios burocráticos, especialmente aqueles que vão de encontro às práticas patrimonialistas. A ideia de submissão da administração pública à lei, aos procedimentos, a valorização da impessoalidade, do profissionalismo e do mérito, tudo isso tem que ser preservado. Todavia, o modelo gerencial procura combater as disfunções da burocracia, especialmente questões como a rigidez, a morosidade e a ineficiência do Estado. Sem falarmos também que o modelo gerencial procura ampliar os espaços democráticos, tornando a administração pública menos autoritária e autorreferente. Então, é importante que nós nos fixemos exatamente neste momento em que o Estado passa a ser um Estado com um novo foco e passa, portanto, a agir de forma diferenciada daquilo que ele vinha fazendo durante boa parte do século XX. Esse Estado, o Estado regulador ou, para alguns, o Estado neoliberal, porque existe, de fato, essa divergência entre aqueles que apoiam, muitas vezes, esse modelo gerencial e aqueles que querem criticá-lo, na verdade, é inegável que o Estado brasileiro passou por processos de mudança e isso influenciou, de forma decisiva, os rumos da administração pública e do direito administrativo. No nosso país, a reforma gerencial começa a receber, realmente, um tratamento mais sistemático a partir do surgimento do plano diretor de reforma do aparelhamento do Estado. Esse plano diretor foi criado pelo ministro Bresser Pereira, na época titulado o MARI, que é o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Ele estabeleceu algumas diretrizes que passariam, portanto, a ser adotadas por esse novo modelo de administração pública. É importante destacar que, conforme, inclusive, Bresser Pereira fala em suas obras, em seus estudos, sobre esse modelo que ele ajudou a propor, o Estado brasileiro, nos anos 90, não tinha muitos problemas em relação à questão da governabilidade. Ou seja, existiam, sim, condições efetivas de governo. Havia, de certa forma, apoio popular, a democracia estava consolidada em nosso país. Todavia, tínhamos muitos problemas com a governança, que é exatamente a capacidade de implementação das políticas públicas por parte do Estado. Então, isso demandava a modernização da máquina administrativa e a adoção de novos paradigmas. É importante, portanto, que nós lembremos que, segundo esse plano diretor da reforma do aparelho do Estado, a reforma gerencial teria que ser implementada em três dimensões. A primeira dimensão é a dimensão institucional legal. Então, haveria, necessariamente, que ser adotada um novo marco jurídico para que essa nova administração pública pudesse ser implementada. Então, isso teria que gerar a mudança de instituições e também a mudança das normas jurídicas que estabelecem de que forma a administração pública vai se comportar. A segunda dimensão que deveria ser implementada no tocante à reforma gerencial é a dimensão cultural, a fim de que nós pudéssemos ir de encontro à cultura do patrimonialismo, que ainda estava, de certa forma, arraigada. A cultura que permite que as pessoas consigam garantir a prevalência de seus interesses pessoais, que os gestores públicos não tenham a consciência de que tenham que atuar de forma impessoal. Então, essa cultura ainda estava presente. Infelizmente, ainda hoje, no século XXI, isso é a realidade que temos que confirmar a sua existência. E também teríamos que ir de encontro à cultura burocrática. A cultura burocrática que gera, dentre outras situações, outras culturas, como a cultura da autoridade, a cultura do sigilo, a cultura do controle e do certo idolatrismo à legalidade. Então, o plano de reforma gerencial pleiteia, portanto, que essa cultura patrimonialista e essa cultura burocrática, que nós ainda tínhamos muito forte no nosso país, principalmente naquele momento histórico, ela fosse substituída pela cultura do gerencialismo. E a terceira dimensão desse plano é exatamente a dimensão da gestão, com a necessidade da adoção de novos procedimentos de gestão pública. Por exemplo, a figura do controle de resultados, a avaliação de desempenho, a instituição de novas figuras administrativas, como as agências reguladoras, as agências executivas, o contrato de gestão, ampliando a autonomia dos órgãos e entes da administração pública. Então, teríamos que necessariamente adotar essas mudanças em relação à gestão pública. É importante também que nós percebamos que este plano de reforma do aparelho do Estado, ele divide as atividades em quatro grandes núcleos ou setores. O primeiro núcleo seria exatamente o núcleo estratégico, é aquele que depende necessariamente do exercício da soberania do Estado. Somente o Estado pode desempenhar essas atividades, porque são atividades relacionadas ao próprio governo, definição, por exemplo, de políticas públicas. Então, esse núcleo estratégico, somente o Estado deve ocupar. O segundo setor seria exatamente o das atividades exclusivas, que o Estado, através da sua administração pública, deve desempenhar. Neste tocante, aquelas atividades que não podem ser objeto de delegação, a iniciativa privada, se situariam dentro desse contexto. Dentre essas atividades exclusivas, podemos, por exemplo, destacar as atividades de fiscalização, o exercício do poder de polícia, as atividades de regulação. Para tanto, o Estado brasileiro teria que transformar a sua estrutura administrativa, que, tradicionalmente, era composta por autarquias, fundações públicas, empresas estatais, e passar a adotar novas figuras jurídicas, como é o caso das agências, as executivas e as reguladoras. Essas entidades passariam, portanto, a ter um maior grau de independência, permitindo, portanto, uma atuação mais coerente com os novos tempos. A terceira área de atuação, em relação a essa distinção entre o que é público, o que é privado, o que é que deve ser ocupado pelo Estado, o que é que deve ser ocupado pela sociedade, diz respeito aos chamados serviços não exclusivos. Estamos aí diante de algumas atividades que podem ser desempenhadas pelo Estado e também pelos particulares. Atividades que, se o Estado desempenha, muitas vezes serão consideradas serviços públicos, e se são desempenhadas pelo particular, são atividades econômicas. É o caso, por exemplo, da saúde, da educação. E, em relação a essas atividades, o plano prevê, cada vez mais, a adoção de parcerias com a sociedade civil, especialmente com o terceiro setor. Entidades da sociedade civil que não possuem fins lucrativos. Então, neste momento, passa a haver a valorização das ONGs, essas ONGs que, durante muito tempo, tiveram uma atuação mais discreta no cenário da sociedade brasileira, passam, então, a ser estimuladas a partir dessa reforma gerencial. E o último grupo de atividades que Bressa Pereira destaca é exatamente o da produção de bens e serviços para o mercado. Essas atividades seriam consideradas atividades econômicas e, portanto, o Estado não deveria exercer tais atividades diretamente. A ideia é de que o Estado deixasse aquele perfil de Estado empresário e passasse, paulatinamente, a repassar essas atividades para a iniciativa privada, para o mercado. É o mercado que estaria, portanto, em melhores condições para explorar as atividades econômicas de produção de bens e de serviços. Então, isso gerou, nesse caso, a privatização de diversas empresas estatais. E o Estado, portanto, em relação àquelas atividades econômicas que ele vinha desempenhando, passa, muitas vezes, a adotar uma postura de ente regulador da economia e não mais aquele ente que vai explorar diretamente essas atividades econômicas. É interessante destacar que, no âmbito da legislação brasileira, mesmo antes da introdução desse Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, já existia uma lei, no caso a Lei 8.031, de 1990, que instituiu o Programa Nacional de Desestatização. Lembremos da aula sobre a administração burocrática, já tínhamos, desde 1979, o Programa Nacional de Desburocratização e, agora, a partir dos anos 1990, passamos a ter o Programa Nacional de Desestatização, ou seja, a ideia de reduzir, paulatinamente, o papel ocupado pelo Estado, especialmente na economia. Esse programa passa por uma profunda reformulação com a Lei Federal 9.491, de 1997, já durante a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, especialmente enquanto o Mari vinha atuando. O Programa Nacional de Desestatização buscava reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo a iniciativa privada a atividades indevidamente exploradas pelo Estado. Isso é o que dizia essa lei. Então, havia, então, um reconhecimento de que o Estado não deveria atuar como ente empresarial, explorando diretamente essas atividades econômicas e deixando, portanto, ao mercado o exercício de tais atividades. E, neste diploma normativo, na Lei Federal 9.491, de 1997, há um momento em que, no seu artigo 1º, inciso 5º, se diz, com todas as letras, que o objetivo é de permitir que a administração pública concentre seus esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a consecução das prioridades nacionais. Então, a ideia exatamente, ao reconhecer que a administração pública não conseguia atender as diversas demandas da sociedade e, portanto, como ela ampliou muito o seu leque de atuação, ela não conseguiu alcançar resultados satisfatórios, se tornou, muitas vezes, ineficiente. A ideia, então, era que o Estado concentrasse na administração aquelas atividades que, de fato, precisam ser enfrentadas através dos órgãos públicos e que outras atividades passariam por processos de parcerias, enquanto as atividades econômicas passariam, portanto, a ser desempenhadas pela iniciativa privada. Bom, em relação à emenda constitucional 19, que foi, de fato, a que introduziu a reforma administrativa no Brasil, algumas palavras merecem ser ditas nesse momento. Vale a pena a gente sempre estar ressaltando que essa emenda constitucional passou, mais ou menos, durante três anos sendo discutida no âmbito da sociedade brasileira. De 1995, com a criação do plano diretor de reforma do aparelho do Estado, até 1998, quando a emenda foi promulgada, houve uma série de discussões no âmbito da sociedade com o objetivo de apresentar as novas diretrizes que deveriam ser implementadas no âmbito administrativo. Em relação às mudanças que a emenda constitucional 19 trouxe, temos uma pergunta do público. Quais eram os principais objetivos da reforma gerencial prevista na emenda constitucional 19 de 1998? A emenda constitucional 19 de 1998, ela introduziu uma nova reforma administrativa no nosso país. Ela propunha diversas alterações no contexto da administração pública brasileira. A alteração que talvez seja mais lembrada pelas pessoas é exatamente a introdução do princípio da eficiência no caput do artigo 37 da Constituição. A eficiência era exatamente o que se esperava nesse novo momento da administração pública. A preocupação com os resultados, a preocupação com o desempenho e não apenas aquela satisfação em garantir o simples cumprimento da lei. A ideia é que a administração pública tinha que dar uma resposta à sociedade prestando serviços de qualidade, serviços que possam ser realmente o diferencial na vida das pessoas, como é o caso da educação de qualidade, a saúde prestada de forma satisfatória. Outra questão que deve ser ressaltada em relação à emenda 19 é exatamente a tentativa de flexibilizar o regime jurídico dos servidores públicos. Aquela ideia de que todos os servidores da administração direta, autárquica e fundacional devessem submeter a um regime jurídico único, e, em geral, esse regime era o estatutário, ela foi colocada em cheque. Então, a emenda 19, ela revoga o dispositivo da Constituição que previa a obrigatoriedade do regime jurídico único. É importante ressaltar, todavia, que essa norma foi objeto de um ADIM e o Supremo considerou inconstitucional não exatamente a mudança de regime, mas a forma como ela ocorreu. Então, por uma questão de formalidade no processo de reforma da Constituição, isso acabou não prevalecendo. Outra questão que a emenda 19 tratou foi a da estabilidade dos servidores públicos. Vale sempre lembrar que, no modelo burocrático, os servidores públicos passaram por um processo de valorização, porque a administração pública, ao se autorreferenciar, muitas vezes se voltava mais para os seus interesses internos do que propriamente para o público. E isso gerou, em alguns momentos, alguns privilégios, algumas situações de corporativismo. E o discurso gerencial sempre bateu muito nessa tecla de que deveria haver uma reformulação no tocante ao tratamento conferido aos servidores públicos. Evidentemente que, em alguns momentos, isso se tornava necessário, era algo justo, e em outros, certamente, houve muito excesso. No tocante à questão da estabilidade, é importante sempre lembrarmos que, naquele momento histórico, existia uma certa rejeição por parte de boa parte da sociedade brasileira com a possibilidade do servidor garantir o seu emprego por toda a vida sem que ele pudesse estar sujeito a mecanismos de controle, especialmente no tocante a seu desempenho. Então, se entendia que, se a administração pública é ineficiente, em boa parte, isso se devia aos servidores públicos que não eram cobrados, não eram pressionados, como em outros lugares, no caso, na iniciativa privada. Então, havia, naquele momento, uma tentativa de se quebrar a estabilidade ou mesmo flexibilizá-la. Na verdade, é importante que a estabilidade seja entendida como uma garantia da sociedade, muito mais do que uma garantia do próprio servidor. Servidores estáveis conseguem, de forma mais isenta, independente, realizar as atribuições de seu cargo, especialmente em atividades que demandam uma coragem maior, um destemor, a fim de que aquela atividade administrativa não esteja influenciada por fatores externos, fatores econômicos e fatores políticos. Então, a estabilidade, ela é algo muito importante. Mas, evidentemente, que não poderíamos tolerar também, enquanto sociedade, é a inexistência de um controle de desempenho desses servidores. Porque aquele que já garante a estabilidade, muitas vezes, se acomoda e deixa de ter compromisso com o serviço público. Assim, a Constituição, a partir da Emenda 19, passou a prever mais duas hipóteses em que a estabilidade do servidor poderia ser quebrada. Antes, apenas quando houvesse um processo administrativo disciplinar e o servidor viesse a ser demitido, e quando houvesse uma sentença judicial transitada e julgada. Com a Emenda 19, mais duas hipóteses foram incluídas, que são a avaliação periódica do desempenho. Então, o servidor, em tese, quando tivesse o desempenho considerado insatisfatório, ele poderia também perder o cargo. Infelizmente, não há notícia de que isso esteja sendo implementado na Administração Pública brasileira até hoje, embora a Constituição tenha sido reformada há 20 anos. E a última hipótese de quebra da estabilidade seria exatamente quando o Estado tivesse um excesso de gastos com o pessoal. Neste caso, seria admitida a exoneração de servidores, inclusive servidores estáveis. Isso também não vem sendo adotado na prática, na rotina da Administração Pública brasileira, porque a própria Constituição diz que antes da adoção de uma medida tão drástica como esta, a Administração Pública deve, antes, fazer outras medidas. Primeiro, diminuir em pelo menos 20% as despesas com cargos em confiança e funções gratificadas e, em segundo lugar, se a primeira medida não for eficaz, não der resultados, a Administração poderia exonerar os não estáveis. Somente em último caso e, portanto, ela poderia exonerar os servidores estáveis, mas, mesmo assim, ela deveria indenizar esses servidores. Também é importante destacar que a reforma administrativa passou a prever alguns mecanismos para ampliar a autonomia das entidades administrativas. Um dos exemplos nesse sentido foi exatamente alteração na forma de criação das fundações públicas. Tradicionalmente, as fundações públicas, especialmente a partir de 88, eram criadas da mesma forma que as autarquias, ou seja, dependiam de uma lei e isso, muitas vezes, era considerado algo que burocratizava a fundação pública, especialmente porque, ao adotar esse regime autárquico, a fundação pública estaria submetida, portanto, ao regime jurídico administrativo. Então, a ideia dos teóricos da emenda constitucional de 1998 foi de permitir que a administração pública também pudesse criar fundações públicas sujeitas ao direito privado. Isso, evidentemente, causou diversas polêmicas e há, na prática, três entendimentos doutrinários sobre a natureza jurídica das fundações públicas após a emenda constitucional número 1998. Há aqueles que entendam que nada mudou, ou seja, a fundação pública continua a ser tratada como autarquia, pessoa jurídica de direito público, há aqueles que achem que a administração pública agora só pode criar fundações públicas de direito privado, sujeitas, portanto, a um regime jurídico híbrido entre o público e o privado, e há um terceiro grupo, talvez seja o grupo predominante, que diz exatamente que a fundação pública agora pode ser criada como de direito público ou como de direito privado, dando à administração pública uma certa flexibilidade. Outra questão que passou a ser tratada pela emenda 19 é exatamente a participação dos usuários na administração pública e é importante sempre ressaltar que esse era um dos grandes objetivos da reforma gerencial, era trazer o usuário, no caso, o cidadão para dentro da administração pública e diminuindo, portanto, aquela distância, aquele isolamento da administração pública e permitindo, portanto, que esse relacionamento com a sociedade civil se dê de forma mais intensa. Então, a Constituição passou a prever a necessidade de adição de leis que estabelecessem exatamente de que forma o usuário deve participar da administração pública. E também podemos destacar a previsão da realização de parcerias no âmbito da administração pública, especialmente entre os entes federativos, com a previsão da figura do consórcio público no artigo 241 da Constituição Federal. Bom, vistas essas questões relacionadas ao que propunha o modelo gerencial, ao que a emenda 19 estabeleceu de novo, vamos analisar algumas das principais características do modelo gerencial. Certamente, é necessário destacar que esse modelo tem uma grande inspiração na gestão privada, na gestão das empresas. A ideia de que as empresas conseguiam alcançar melhores resultados que o Estado inspirou aqueles que propuseram as diretrizes do modelo gerencial. Evidentemente que é importante sempre a gente diferenciar o Estado do mundo privado. Não dá para exigir que o Estado seja tratado da mesma forma, até porque, enquanto que uma empresa atua visando a satisfação dos seus interesses individuais, no caso, visa o lucro, o Estado persegue o interesse público, ele tem que satisfazer o interesse da coletividade. Então, isso por si só já exigiria um tratamento diferenciado. Mas, isso não significa, portanto, entretanto, que o Estado não possa incorporar alguns mecanismos de gestão que já vêm sendo adotados com sucesso no âmbito privado. E, de fato, isso é que o modelo gerencial propõe. Outra característica do modelo gerencial é a preocupação com a mudança de foco da atividade administrativa. Se antes a administração pública era focada em si própria, ela era autorreferenciada, agora, ela precisa focar no cidadão. Ainda que tenham sido utilizadas expressões que, a meu ver, não são as mais adequadas como cliente e usuário, isso serviu, de certa forma, para alertar a administração pública que ela também deveria garantir ao cidadão, ao destinatário das suas atividades, a satisfação, preocupação que já há há muito tempo no âmbito das empresas privadas. É importante destacar que, se o modelo gerencial tivesse que ser resumido em uma única característica, certamente, a que mais seria trazida pelos seus teóricos, a que mais seria destacada, seria exatamente a eficiência. A ideia de eficiência faz com que a administração pública tenha que perseguir a qualidade no serviço público, a qualidade na prestação da atividade administrativa, assim como também a qualidade no desempenho dos servidores públicos e na própria organização administrativa. Quando se fala em eficiência, se exige não apenas a qualidade, mas também a permanência dos efeitos positivos da atividade administrativa, a ideia de eficácia, também a ideia de produtividade, de economicidade, da otimização da relação custo-benefício no âmbito da administração pública. Neste tocante, uma demonstração inequívoca da busca pela eficiência no âmbito da administração pública foi a introdução do modelo da modalidade de licitação do pregão na administração pública brasileira. O que ocorreu no final dos anos 90, a partir de algumas medidas provisórias, especialmente com a lei 10.520 de 2002. A ideia de que as licitações deveriam ser realizadas de forma mais racional, de forma mais transparente, de forma mais rápida, inclusive, fez com que surgisse essa nova modalidade de licitação que, hoje em dia, é responsável pela grande parte das licitações realizadas na administração pública em todo o país. Outra situação que o modelo gerencial propõe é que haja um maior foco no controle de resultados. A atividade administrativa não deve se considerar plenamente realizada a partir do cumprimento de procedimentos. Há também a necessidade de se buscar o resultado final. E essa preocupação faz com que a administração seja obrigada a não apenas controlar o fluxo dos processos, o cumprimento das normas, mas também controlar os resultados. E isso passa a ser visto de forma clara a partir da introdução de algumas parcerias, especialmente no terceiro setor, onde o controle por parte do Estado se dá especialmente em relação aos resultados que essas entidades do terceiro setor conseguem alcançar a partir dos recursos que são liberados pela administração pública. Então, se o foco agora é o resultado, se não há aquela obsessão com a lei, agora passa a haver uma diminuição da desconfiança que existia em relação muitas vezes ao servidor e às autoridades administrativas. Na verdade, agora passa a haver uma confiança prévia e, portanto, tem que ser depositada uma confiança nessas pessoas e, a partir da análise dos resultados de sua atuação, é que se vai verificar se esses resultados são ou não satisfatórios. Bom, em relação ainda às características do modelo gerencial, sem dúvida alguma, este modelo tinha como uma de suas principais bandeiras a ampliação dos espaços democráticos na administração pública. Há quem diga que o binômio desse novo modelo e, portanto, há quem fale também que é o binômio do direito administrativo no século XXI, é agora a eficiência e a legitimidade da atuação administrativa. A administração que, durante muito tempo, se contentou com o mero cumprimento da legalidade, agora, passa a voltar seus olhos para a questão da legitimidade, ou seja, suas decisões têm que estar em consonância com o que a sociedade espera da administração. Portanto, é importante que a sociedade participe da gestão pública e existem diversas situações em que isso se dá, em que isso se manifesta. A figura da audiência pública, da consulta pública, participação do cidadão em órgãos colegiados de deliberação, eleições em órgãos públicos, como escolas, universidades, tudo isso garante uma maior democratização da administração pública, para que ela, principalmente, diminua ou mesmo elimine o seu viés autoritário. A ampliação desses espaços democráticos, evidentemente, pressupõe também que haja um controle social sobre a atividade administrativa. A cidadania tem que ser fomentada e, portanto, os instrumentos de fiscalização do Estado por parte da sociedade civil devem ser destacados. A sociedade civil não mais deve ver passivamente o que a administração pública faz. Portanto, essa distância que existia entre Estado e sociedade civil cada vez passa a diminuir. Na verdade, a sociedade tem que ocupar espaços, inclusive, dentro da administração pública. Então, é importante destacar que esse modelo gerencial procura criar um novo espaço, que é o espaço público não estatal. Durante o modelo patrimonialista, havia uma confusão entre espaço público e espaço privado. Praticamente, era uma coisa só. Não havia fronteiras claras que separassem um espaço do outro. O modelo burocrático procura acabar com isso, separando claramente o que é público e o que é privado. O que era público era o Estado, o que era privado era a sociedade. Agora, nesse modelo gerencial, se fala em espaço público não estatal, ou seja, um conjunto de atividades, de situações que são do interesse da sociedade, portanto, um espaço público, mas que não são atividades, situações que o Estado deve desenvolver diretamente. Então, nesse contexto, o terceiro setor passa a ter um papel decisivo. Também é importante destacarmos a ideia de que a administração pública, diminuindo o seu viés autoritário, ela passa a ter que prestar contas, daí a necessidade cada vez mais de motivação das decisões administrativas e de garantir a transparência no uso do dinheiro público. Na verdade, a transparência acabou sendo a razão maior para a adoção de algumas leis, como a lei de acesso à informação, e também ela passa a constar em outros diplomas normativos, como a própria lei de responsabilidade fiscal. Não mais se admite que o administrador público se encastele e não divulgue, não compartilhe com a sociedade tudo o que faz. Na verdade, tudo o que ele faz no âmbito do exercício do cargo público diz respeito a toda a sociedade. Portanto, há necessidade de compartilhar essas informações em portais de transparência, por exemplo, e essa transparência há de ser encarada sob o ponto de vista ativo, o dever da administração pública é ela espontaneamente ofertar essas informações, disponibilizando-as, e também no sentido passivo, ou seja, sempre que der mandada, requerida, a administração pública tem que franquear acesso do cidadão a essas informações. Bom, vale a pena destacar ainda que a ideia do modelo gerencial é de flexibilizar o regime jurídico administrativo, dando à administração pública uma maior liberdade de atuação ou mesmo alternativas a fim de que ela consiga se desencubir de suas atribuições de forma mais rápida, menos sujeita aos famosos entraves da burocracia. É lógico que isso tem que ser analisado com a devida cautela, porque muitas vezes o que se exige a partir da lei é visando atender interesses da sociedade. Então, quando se fala, por exemplo, em flexibilizar a administração pública, há de se ter cuidado para que não sejam eliminadas conquistas históricas, como é o caso do concurso público e também da própria licitação. No tocante a essa flexibilização da administração pública, vemos recentemente com a adoção do novo Estatuto Jurídico das Estatais, a Lei 13.303 de 2016, que agora há previsão de normas específicas para as licitações das estatais. Isso dá às estatais, de fato, uma maior flexibilidade, um maior dinamismo, mas sem que isso elimine a exigência da licitação, que é algo extremamente necessário e republicano. Também nesse modelo gerencial de administração pública, existe a preocupação com a descentralização do poder. A administração pública, durante muito tempo, especialmente nesse regime presidencialista, dependia única e exclusivamente da figura do chefe do executivo para que todas as normas e decisões viessem a ser tomadas. Agora, admite-se a figura da administração pública policêntrica, onde haja possibilidade de emanação de normas e de decisões a partir de outras autoridades. É o caso, por exemplo, das agências reguladoras. A característica também que deve ser destacada nesse contexto é exatamente a ampliação dos entes administrativos que se dá a partir da celebração, muitas vezes, de contratos de gestão com a administração pública. Evidentemente que isso talvez tenha sido uma das situações que menos avançou em relação ao modelo gerencial implantado no nosso país. Em relação à administração gerencial, uma expressão que foi trazida do modelo de gestão privada e que acaba de ser incorporada, portanto, a gestão pública é a accountability. Essa expressão em língua inglesa, cuja tradução para a língua portuguesa ainda não tem um consenso, ela representa uma série de significados, dentre eles a ideia de transparência, de prestação de contas, de responsabilização que deve pautar as atividades da administração pública. Então, os gestores têm que atuar sempre motivando as suas decisões de forma a garantir a plena transparência e se sujeitando à responsabilidade pelos atos que eles praticam. Como nós dissemos, passa então a haver uma maior confiança prévia nas autoridades públicas e os controles passam a ser postergados para o momento final da atuação administrativa, no caso, em relação aos resultados. Evidentemente que toda a implantação desse modelo gerencial deve ser realizada em consonância com os princípios do direito administrativo, especialmente os que estão consagrados na Constituição. Nesse tocante, vale a pena sempre lembrar as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, quando, por exemplo, analisa o princípio da eficiência, ele sempre destaca que a eficiência que se espera da administração pública, evidentemente que não pode ser a mesma daquela que se espera do particular, porque a administração pública tem que ser eficiente dentro da lei, com impessoalidade, com moralidade, com publicidade, e tudo isso na verdade representa conquistas da sociedade que de certa forma vão diminuir a possibilidade dessa eficiência ser a mais ampla possível, mas isso é algo que é necessário à democracia e portanto deve ser preservado. Então, a administração tem que ser eficiente dentro do contexto próprio que lhe é reservado. Uma gestão sujeita a controles, a fiscalização e a princípios. Bom, em relação à avaliação de desempenho dos servidores, como vimos, a Constituição passou a ser alterada para prever a possibilidade dos servidores públicos serem fiscalizados no desempenho de suas tarefas. Isso já acontecia, na verdade, os estatutos já previam que os servidores públicos tinham deveres funcionais, a eles eram impostas vedações e que se eles não observassem tais normas, eles teriam que ser fiscalizados, responder sindicâncias, processos disciplinares, mas o que a reforma gerencial prevê não é apenas essa responsabilidade disciplinar, o que ela está estabelecendo é exatamente a necessidade do servidor demonstrar que está realizando um serviço de qualidade. Neste tocante, além dele ser controlado, ser avaliado, isso é algo natural, é algo muito saudável, esses servidores também, por outro lado, devem ser estimulados a desempenhar cada vez um trabalho mais satisfatório e isso se faz muitas vezes estimulando e estabelecendo políticas de capacitação e também políticas remuneratórias que dêem a possibilidade de servidores que se capacitam ou que desempenham uma atividade de forma mais eficiente a receberem salários mais atrativos. Então, figuras como a promoção por merecimento e também o pagamento de adicionais de produtividade passam a ser estimuladas no âmbito da administração gerencial. As duas últimas características desse modelo gerencial que nós vamos destacar são o consensualismo e o estímulo às parcerias. A ideia do consensualismo deriva do reconhecimento de que o Estado estava adotando práticas muito autoritárias e isoladas. Todo o regime do direito administrativo muitas vezes era assentado na ideia de ato administrativo. O ato administrativo primeiro não destaca a figura do processo administrativo. Então, houve uma elevação do status do processo administrativo nos últimos anos porque o processo pressupõe, portanto, a realização de diversos atos onde haja possibilidade de discussão, inclusive participação popular nesse processo decisório. e o ato administrativo também tem outro problema em sua origem que é o fato de que a administração pública o impõe. Na verdade, isso se dá muitas vezes de forma necessária, não há alternativas, é o caso, por exemplo, do exercício do poder de polícia. Mas, sempre que possível, a administração pública deve fomentar as situações em que o consenso seja necessário, ou seja, o consentimento do particular, do destinatário daquela decisão administrativa se esteja presente, seja levado em consideração. E, assim, podemos ver que aquela ideia de relações verticais que caracterizavam a administração pública, o enaltecimento das prerrogativas, da autoridade, isso cede espaço a outros valores como, no caso, o do consenso, da democracia e da participação. E, neste contexto, a celebração de parcerias na administração pública ganha um peso preponderante. A administração pública, ao invés de impor seus atos, ela passa a dar preferência às situações em que ela tem que negociar, tem que celebrar ajustes. Esses ajustes ocorrem, seja com entidades privadas, que têm fins lucrativos, as empresas, sejam com entidades do terceiro setor ou mesmo entre as próprias entidades federativas, a partir da figura dos consórcios públicos. O estudo das parcerias da administração pública será objeto da aula 5 do nosso curso. Em relação às questões introduzidas pelo modelo gerencial, há também uma relativização de alguns princípios do direito administrativo. Princípios como a supremacia do interesse público, da indisponibilidade e da legalidade passam por um processo de releitura nos últimos tempos no direito administrativo brasileiro. Em relação ao que realmente o modelo gerencial conseguiu implementar, temos mais uma pergunta. Quais os objetivos da reforma gerencial foram mais e quais foram menos atingidos? Bom, a reforma gerencial, ela foi introduzida nos anos 90 e paulatinamente tentou adotar algumas medidas e especialmente a modificação da cultura predominante no âmbito da administração pública brasileira. No mínimo, ela tem como mérito a tentativa de chacoalhar um pouco a administração pública, permitindo que haja uma maior reflexão sobre alguns problemas históricos que nós vínhamos enfrentando no nosso país. De fato, talvez o principal mérito desse modelo foi exatamente questionar algumas situações relacionadas ao modelo burocrático. Então, certamente, é o que a gente teria a destacar mais. Por outro lado, é inegável que muitas das medidas e ideias propostas por esse modelo gerencial ainda não foram efetivadas na administração pública brasileira. Existem tentativas, esse processo foi iniciado, mas ainda está muito longe de ter alcançado resultados que possam ser considerados satisfatórios. Neste tocante, eu destacaria, por exemplo, a pouca democratização ainda da administração pública, ainda precisamos avançar consideravelmente neste tocante. A sociedade tem que ser cada vez mais estimulada a participar e tem que ser aberto aos novos espaços de gestão compartilhada com a sociedade. A administração pública ainda não conseguiu diminuir o seu viés autoritário, ela ainda não está ciente claramente de seus deveres enquanto cumpridora do dever de eficiência, de motivar as suas decisões, então ainda há uma certa resistência a isso. Evidentemente que todas essas medidas gerenciais serão implementadas com o esforço da sociedade. É óbvio que o fato da Constituição ter sido alterada, de algumas leis terem sido propostas, isso por si só não vai gerar uma mudança de comportamento. Mas certamente a busca pela eficiência não significa dizer que a administração pública brasileira já consegue alcançar resultados de fato satisfatórios. Ainda temos um longo caminho a trilhar. Certamente cada um desses três modelos que nós expomos ele tem suas peculiaridades e nós devemos aproveitar o que é bom de cada um deles. Lógico que no modelo patrimonialista não há nada positivo, no modelo burocrático temos que valorizar o que foi realmente conquista da sociedade e desse modelo gerencial ao invés de nós fazermos um julgamento prévio condenando ou de outro lado enaltecendo esse modelo temos que ter uma visão crítica e percebermos que há situações que devem ser estimuladas e outras que devem ser revistas. Muito obrigado e concluímos assim a aula 3. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Acesse aí tvjustiça.jus.br e você também